Reza a lenda que salva um menino que tinha uma espinha entalada na garganta. Foi desde este pequeno milagre que São Brás passou a ser invocado contra doenças de garganta. Em Baguim do Monte, as festas em sua honra realizam-se todos os anos a 3 de fevereiro. Mas a tradição já não é o que era. Há muita coisa que já está bem acabando, que não há pessoal para fazer aquilo que era, que eram os seis tapetes que a gente tinha. E às vezes ainda fazemos algum na altura da imagem da nossa sede de Fátima, que é Santa Maria. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia o poeta. E com a mudança surgem também novas formas de viver esta festa em honra de São Brás. Uma das novidades tem já 12 anos, o concurso de papas e rojões de Baguim do Monte, junta 20 restaurantes da terra que lutam pelo melhor rojão e melhor papa de Sarrabulho. Neste concurso, este ano, participam 20 restaurantes e cafés, snacks, bares. Estão tudo casas sediadas na freguesia de Baguim do Monte. O regulamento é através da prova cega, temos atrás de nós os elementos do júri. São oito dos membros do júri que, divididos em dois grupos, provam as papas e os rojões. Nenhum dos membros sabe a que restaurante pertence categoria no momento de pontuar. O que será preciso para ser o melhor rojão e a melhor papa? A apresentação e degustação são alguns dos itens avaliados. O meu rojão tem que ser, primeiro, de uma boa porca. Os rojões têm que ser uma boa porca. E depois a confeção tem tudo a ver com os ingredientes que levam para antes ter o rojão em vinhadalhos, em termos normais. Ter depois, aqui nós estamos a avaliar, se avaliar as rojões, o sabor. A apresentação é trazer umas castanhas, trazer a tripa, trazer o sangue, trazer o rodenho. Estamos a ver se o rodenho é bem frito ou não. O rojão se vem também bem temperado. E a partir daí é essa avaliação. Desde a apresentação até a degustação, vemos essa parte. A qualidade da carne tem que ser terra, que estar bem preparada. Nós temos aqui, eu penso que na parte do rojão as pessoas põem vinha de alho. O sabor é excelente, tem estado muito bom. Na parte das papas também tem com os cominhos. É evidente que nos restaurantes cada pessoa põe os cominhos de acordo com o gosto. Aqui as pessoas já os colocam na parte da travessa, mas todas com uma apresentação excelente e bem saborosas. O concurso é já bastante conhecido e são já as próprias pessoas que perguntam pelo mesmo. Os restaurantes têm melhorado de ano para ano. Há até quem diga que regiões como os de Baguim não há igual. Mas este ano a crise também se fez convidada e as pessoas acabam por não comparecer como em outros anos. Claro que a conjuntura econômica também por si é capaz de criar algumas limitações às pessoas que vêm por aqui. O facto de ser fim de feira de semana também é um fator que poderá não trazer tantas pessoas. Mas isso já é normal, não é? Porque as pessoas trabalham, as pessoas têm as suas vidas ao fim de semana. Quando caiu ao fim de semana é sempre muito mais pessoas. Concurso à parte, os rojões e as papas fazem mesmo as delícias de toda a gente, até daqueles que aproveitam a festa para ganhar a vida. O problema não foi dos restaurantes que estavam ali identificados. Foi do outro lado. Mas o que é que achou? São bons. É bom. São bons. Claro que se calhar os dos restaurantes que estão ali identificados são melhores, não é? E a gente foi ali ao cafezinho buscar, porque não se pode gastar muito dinheiro, porque senão estamos chegando ao fim no mesmo lucro. Gosto muito de papas. É tradição da terra. É de inverno. Sabe bem. Baguim do Monte viveu assim este dia de festa em honra de São Brás. Mas mesmo em dia de semana foram muitos os que marcaram presença. Para o ano há outra vez festa e com ela o concurso de papas e rojões de Baguim do Monte.